Você está no Palácio do Congresso Nacional. Nesse edifício funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aqui acontece grande parte das decisões que afetam a vida de todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil é uma república federativa com poder legislativo bicameral. Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Senado e a Câmara dos Deputados são responsáveis por propor, debater e aprovar as leis. E também fiscalizam o uso dos recursos públicos. Uma casa legislativa revisa o trabalho da outra. Todas as propostas precisam ser discutidas e votadas nos dois lugares. Os outros poderes da república são o executivo e o judiciário. O poder executivo é exercido por quem ocupa a presidência da república. Já os órgãos da justiça exercem o poder judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, zelar pelo cumprimento da Constituição Federal, que prevê independência e harmonia entre os três poderes. O Palácio do Congresso Nacional foi inaugurado em 21 de abril de 1960, junto com a nova capital do Brasil. É um marco na arquitetura modernista do mundo, uma das criações do arquiteto Oscar Niemeyer para Brasília. Tinha o eixo monumental. Eu fiz um corpo baixo aqui. E a cúpula do Senado e da Câmara. E o prédio alto das sessões de trabalho. A minha ideia é que ficasse uma coisa assim. Eu queria dar mais ênfase à Câmara, ao plenário da Câmara e do Senado. Porque neles é que os assuntos são discutidos, jogamos no Brasil, essa coisa toda. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal recebem representantes do povo há muito mais tempo. Desde a época do Império, ainda no Rio de Janeiro. A história da Câmara dos Deputados começa em 1823, quando foi instalada a Assembleia Geral Constituinte Legislativa no antigo Largo do Carmo. Pouco mais de 100 anos depois, foi erguido no mesmo local o Palácio Tiradentes, onde a Câmara dos Deputados funcionou até vir para Brasília. O Senado Federal começou a funcionar em 1826, no Palácio Conde dos Arcos, próximo à Praça da República. No início do século XX, passou a ocupar o Palácio Monroe e lá ficou até ser transferido para a nova capital federal em 1960. Nossa República está organizada como uma democracia representativa. De quatro em quatro anos, a população maior de 16 anos escolhe quem vai representar os seus interesses no parlamento. São 513 parlamentares na Câmara e 81 no Senado. Os Estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes no Senado, três vagas para cada. Já na Câmara dos Deputados, o número de parlamentares varia de acordo com a população de cada unidade federativa. São Paulo é o estado mais populoso e tem 70 representantes, que é o número máximo previsto na Constituição. A quantidade mínima é de oito parlamentares. É o caso do Amazonas, do Acre e do Distrito Federal. Antes de ir à votação final nos plenários da Câmara e do Senado, as propostas são discutidas nas comissões temáticas. Elas reúnem parlamentares de diferentes partidos que analisam temas específicos, como educação, saúde, segurança. Algumas decisões podem ser tomadas nas comissões sem precisarem passar pelo plenário. As regras do processo legislativo estão descritas na Constituição Federal e nos regimentos internos das duas casas. No parlamento brasileiro trabalham representantes do povo de todas as regiões do país. A cada eleição são as eleitoras e os eleitores que enviam parlamentares para compor o Congresso Nacional. Quando a gente escolhe uma candidata ou candidato que pensa parecido com o que nós acreditamos, é como se estivéssemos vindo aqui opinar sobre temas importantes. É importante conhecer os candidatos e as candidatas e depois acompanhar de perto o trabalho parlamentar. É possível assistir ao vivo todos os debates e votações na TV e na internet. Você também pode ter detalhes da tramitação das propostas e saber como foi o voto de cada parlamentar. É só acessar www.câmara.leg.br e www.senado.leg.br Agradecemos a sua visita. Desejamos que seja um passeio agradável e interessante. Agradecemos a sua visita.